É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa, tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Emaús recorda sempre um pouco de cada um de nós, quando nós vivemos essa tão bonita experiência de dentro da nossa fé, nos sentimos às vezes sozinhos, meio que abandonados, talvez você já tenha passado por essa experiência, e ali estavam eles, há pouco tempo Jesus estava morto, Jesus tinha desaparecido do meio deles, e agora como viver? Na verdade eles recordam isso, vamos recordar de um Jesus profeta, um Jesus que realizou grandes coisas, mas o fim esperado não era aquele, talvez esperava um homem que os libertasse definitivamente de todas as perseguições, e trouxesse para eles uma grande alegria, Jesus chega tão perto deles e realiza essa bonita liturgia, escutar, sentir o coração de cada um, preso dentro da sua angústia, do seu medo, fazer com eles o caminho da palavra, Jesus recorda com eles as escrituras, e depois o grande momento eucarístico, Jesus está ali, diante de uma mesa, para partir o pão, é bonito quando eles mesmos percebem isso, não estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho? É o que Jesus faz conosco hoje, por isso digo, o Emmaus recorda muito da nossa caminhada enquanto igreja, de homens e mulheres que, mesmo na fé, muitas vezes nos sentimos como que desesperados, diante das dificuldades, diante dos problemas, que todos nós passamos, na família, no trabalho, na vida pessoal, e Jesus está ali, caminhando conosco, nos ajudando a compreender, se não isso, é preciso, não só entender ou enxergar a realidade, mas ter esse olhar além, entrar no mistério que nós celebramos, parar um pouco diante daquilo que ele mesmo tem a nos dizer, quantas vezes nós queremos falar, 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 e o Cristo está ali, nos ouvindo, claro, mas às vezes é preciso deixar que ele também fale, convidar para que ele sim fique conosco, fica conosco o Senhor, é tarde, o dia termina, como é bom estar na presença de Deus, como é bom poder celebrar a presença de um Deus, o Deus da nossa fé, viver com ele essa intimidade, essa coisa de família, trazer um Deus tão perto da nossa realidade, e com ele poder partilhar tudo aquilo que nós somos, a minha caminhada de fé, a sua caminhada de fé, como nós vivemos como igreja, dentro das nossas pastorais, da nossa missão, afinal de contas, é tão bonito poder atualizar nos nossos dias, aquela cena, aquele acontecimento, ele está no meio de nós, e claro, ter a oportunidade de todos os dias, em cada Eucaristia que nós celebramos, experimentar aquilo que eles puderam experimentar, como arde o nosso coração, quando nós nos dispomos a escutar Jesus, como toca a nossa vida, a nossa fé, quando nos dispomos a sentar-se à mesa com ele, e experimentar esse tão bonito gesto, de que somente o pão partilhado, é a capacidade de Deus estar no meio de nós, é o Deus que nos ensina o tempo todo, ressuscitado, trazendo a certeza da vida nova, de que não existe mais o medo, mas é preciso existir a ousadia, daqueles que querem anunciar a palavra de Deus, e anunciá-la assim, nós cremos no Cristo que é vida, que é ressurreição, que é Páscoa, a Páscoa que nós celebramos, e que Emmaus, possa ser sempre o caminho da minha fé, e o caminho da sua fé, Deus abençoe você, Glorioso e triunfante, Deus conosco está, Ele é o Cristo e a razão da nossa fé, e um dia voltará.